A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. 72 mil tokens no valor aproximado de 24 dólares no airdrop da Exchange Optimus. www.airdrop.com.br 72 mil tokens, se não me engano é 12 mil tokens por causa da referência, tá? E-mail, Telegram, Twitter, YouTube e Facebook. O rating aqui foi de 4,5 na minha opinião. Então primeiramente vai se registrar na Exchange, tá? Aqui na primeira linha, registra lá na Exchange. E depois você vai até o bot para realizar as tarefas, bem facinho. Então aqui botão laranja airdrop, você vai cair dentro do bot, vai abrir o bot. E você vai clicar no botão aqui, ó, começar, tá? Bem facinho. Você vai fazer o CAPT, ó, uma soma ou uma subtração muito simples. Ele vai te dar aqui tarefas obrigatórias, mandatory, ou tarefas opcionais, tá? Então você faça aí o máximo possível. Cada tarefa tem aqui, ó, um número específico de tokens ganhos, tá? Eles também tem um bounty lá no Bitcoin Talk. Então aqui estão os botões, você vai clicando, vai fazendo, vai clicando, vai clicando, vai fazendo, tá? O último botão aqui é o Submit Your Details. Você vai colocar o seu Twitter. Ele vai pedir o seu Twitter, você põe o seu Twitter. Ele vai pedir o seu e-mail, tá? O mesmo e-mail registrado lá na Exchange. Não se esqueçam desse detalhe. Aqui, pessoal, eles vão pedir o seguinte, ó. Coloca a sua carteira OPTX Wallets. Então depois de você registrar na Exchange, você vai clicar aqui na aba Wallets. Vai procurar a moeda OPTX, que é a moeda da Exchange. Deposit. Vai gerar aqui o endereço e vai copiar o endereço aqui, tá? Do token OPTX. Vai voltar lá no Telegram e vai colar ele aqui, tá? Igual eu fiz aqui, beleza? E ele mostra aqui também o bounty, tá? Lá no Bitcoin Talk, ó. São muito bons também, pra quem tem mais paciência, pra quem tem mais experiência. Eles estão dando aqui recompensas, ó. Twitter, Facebook, artigos e blog, vídeo e traduções, tá? Provavelmente eu vou estar fazendo esse de vídeo aqui. E vamos ver se eles vão aceitar esse vídeo aqui, tá? Então, só pra lembrar a Exchange OPTX e uma Exchange nova. Não temos muitas informações, tá? Aqui, o design dela não é dos melhores, mas é razoável. Então a gente espera que essa Exchange se desenvolva, porque somente assim a gente vai conseguir ter um bom lucro aqui, tá? Não adianta você fazer de qualquer Exchange. Não adianta fazer airdrops scan, tá? Se a empresa, se a Exchange, se a moeda não se desenvolver, você não vai ganhar nada, tá? Não tem dinheiro fácil. Você depende do sucesso do airdrop pra você ganhar dinheiro, beleza? Normalmente as exchanges estão dando aí bons valores, então eu gosto muito de fazer airdrop de Exchange, tá? Recomendo que vocês também deem muita atenção a todos os airdrops que tem a Exchange relacionada, beleza? Então, basicamente é isso. Caso tenham dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Eles também tem um grupo Telegram de suporte, tá? Passem lá. Não temos data de pagamento, não temos data de nada, tá? Qualquer dúvida, vão até o suporte. Eu não sou o suporte, tá, pessoal? Simplesmente eu divulgo os airdrops, as informações. Se você quer saber detalhes no suporte, vai no Telegram que eles vão estar te ajudando. Temos grupos também no WhatsApp, no Telegram, e embaixo aqui na descrição do vídeo. Isso aí, valeu!